Francisco, vamos a isto. Então, vamos lá começar com a primeira dupla, Francisco Rodrigues dos Santos. Temos aqui Adolfo Mesquita Nunes e Nuno Meldo. Quem é que merece a sua moção de confiança e quem é que merece a sua moção de censura? Olha Inês, neste caso, tratando-se de dois colegas de partido, eu só posso dar a ambos uma moção de confiança. Não, não, tem que escolher um para... Não, repare, o CDS é um partido que não censura e tem liberdade de pensamento. E quer um, quer outro, apreciam este pluralismo interno que existe no debate democrático no CDS. Portanto, eu, como presidente do partido, concordando com um ou com o outro, ou discordando, aceito que haja manifestações de opinião contrárias àquilo que é o meu entendimento. Será que em 2022 dá uma moção de censura a ambos? Não, não. Eu conto com todos no partido e acho que eles são dois ativos bastante valiosos e o que eu quero é que eles colaborem comigo para a afirmação externa do CDS, que é um partido insubstituível à nossa democracia. Portanto, o pelo que eu faço é moção de confiança a ambos, venham trabalhar comigo e relançar o CDS. Esta passa, mas já não pode jogar mais esta cartada. Ok, ok. Vamos lá. Vamos à próxima dupla, próxima dupla. Obrigado pela moção de confiança. Ora bem, Assumpção Cristas e há que dizer uma magnífica fotografia de Paulo Portas. Parece que está aqui a olhar para si. Bem, você tem que abrir a exceção também para estes dois. Não, não, não. Estão os dois pegas de partido. Ninguém disse que era fácil. Dois ativos do CDS, repara bem. É verdade. Nós tivemos Freitas do Amaral, Lucas Pires, Adriano Moreira, Manoel Monteiro, Paulo Porto, Jair Ribeiro e Castro e eu sou o Cristian, agora Francisco Rodrigues dos Santos e nós compomos um friso intergeracional que é inquebrável. Oh Francisco, calma, fala de um partido que tirou um retrato da sede, não é? Repara, é verdade. Isto aconteceu, mas já regressou o retrato. Fica a saber se está lá. Portanto, todos os ex-presidentes do partido, homens e mulheres, pertencem à sua história. Ora, nós não somos como outras instituições que têm arrependimentos com a história, não disse quais, outras instituições podem ser... Francisco, a minha mão está tão perto deste pão. Não, não ponha aquela música a tocar. Francisco, diga lá. Ora, essas músicas é que são boas bandas sonoras de quem tem... Uma moção de... Uma moção de... Não, uma moção de confiança e uma moção de censura para esta dupla, não vai? Não consegue atribuir? Não consigo, eu confio em ambos. Ai, Francisco, Francisco. Bom, vamos lá à próxima, então. Sim. Temos aqui Samuel Lúria e Ricardo Aruz Pereira. Agora saímos um bocadinho do espectro da política. Oi, Inês, é que eu sou fã de ambos. Ah pá, o Francisco, sim, não pode ser. Há uma música do Samuel Lúria que eu acho fantástica do Império. Qual delas? Aham. É fantástica. A letra é Acredito que de boas de morto serei solto. É uma música... Ele dá um aumento de fé também. É verdade. E eu tenho esse sentido dessa canção muito gravada no meu dia a dia. O Ricardo Aruz Pereira, eu acho uma pessoa extraordinária, culta, interessante. Eu tive uma conversa com ele no domingo. Porquê que eu tenho que censurar um destes dois? Ah, Francisco. Eu acho que a censura é própria do outro centro. Está bem, mas eu vou aceitar aqui. Está muito bonzinho. Eu vou aceitar aqui. É o jogo. Como sempre que Ricardo Aruz Pereira apoia um político ou um partido, a coisa corre mal. Portanto, é o que eu quero dizer. Ricardo Aruz Pereira, nunca me apoie, não quero contar com o seu contributo, afaste-se de todas as minhas delitos políticas, você tem o toque de midas ao contrário. Portanto, Ricardo Aruz Pereira está excluído, Samuel Lúria até pode criar uma banda sonora para o CDS. Quem sabe o próximo hino do partido... Não seria... E eu sou fã do Samuel. Exatamente, já teve outros artistas a fazer a mesma coisa. Portanto, moção de confiança para Samuel Lúria. Sim, senhora. Vamos à próxima dupla. Isto vai ficar bom agora. Acredito que sim, isto. Ah, pois é. Bem, bem... Isto foi escolhido a dedo. Foi, foi, claro. Pois, claro, então. Mas nós não andamos aqui a brincar às moções, Francisco Rodrigues de Chanes. Eu sei, eu sei. Bem, são dois artistas. Temos aqui... Francisco, não, Ernesto, assim é que é. Chega Vara e André Ventura. Quem é que merece a sua moção de confiança e a sua moção de censura? Olha, neste caso, como há bocadinho dei duas moções de confiança, aqui vou dar duas moções de censura. Bem, vou ter que aceitar. Pronto, está bem. Pode ser, pode ser. Duas moções de censura para estes senhores. Exatamente. Muito bem. Vamos à próxima, então. Temos aqui... Saímos ainda agora... Aqui está. Ah, isto é muito simples. Uma instituição a que Francisco também esteve ligado, só ao Sporting. É verdade. Temos aqui o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o atual presidente, Frederico Varandas, com quem de resto trabalhou. Esta é a pergunta mais simples que me colocou. Por exemplo, começar por estas ou manter esta toada em todas as outras. Também temos que dar assim umas... Aqui, obviamente, que a minha moção de confiança vai para Frederico Varandas. É um homem com garra, com o grajoso, determinado, e que eu muito me orgulhei de pertencer à sua equipa, e espero que ele conduza ao Sporting, ao título de campeão nacional este ano, porque eu acho que estamos bem encaminhados. Está muito contente, o Francisco está contente. Estou animado. Do ponto de vista desportivo, eu creio que as coisas estão a correr bem. Repare numa coisa, não é fácil ser-se do CDS e do Sporting. É uma capacidade de resiliência, de sacrifício, de superação permanente, que fazem de nós verdeiras de leões, dentro e fora da política. Muito bem. Portanto, uma moção de censura para Bruno de Carvalho, uma moção de confiança para Frederico Varandas. Sim, senhora. Vamos agora então à próxima dupla, que é nada mais, nada menos do que Jorge Jesus e a João Coutinho Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal. Como é que vai ser, Francisco? Então, eu vou dizer o seguinte. Espero que Jorge Jesus repere rapidamente a Covid-19, porque pertence a um grupo de risco e com a saúde não se briga, portanto, rápidas melhoras. Ele também é um Sportingista, portanto, tem essa afinidade. Mas como atualmente joga num clube rival, eu aqui digo, Jorge, meu querido, este ano não te desejo sucesso. Quanto a Coutinho de Figueiredo, como nós no CDS somos a grande casa das direitas e também temos correntes liberais, eu aprovo uma moção de confiança a Coutinho de Figueiredo, mas também lanço um apelo. Os liberais, do ponto de vista económico, a sua grande casa em Morada Política sempre foi o CDS, portanto, está na altura de votarem a acreditar no nosso partido. Está respondido. Ora, muito bem, temos aqui ainda mais uma incrível dupla, composta por uma Santos de Torresmos e de Ubovim Stanesits. Eu não sei se a Santos de Torresmos foi cozinhada por Ubovim Stanesits. Esta não, esta não foi, não foi. Ok, então aqui, eu sou franco, eu acho que a quarentena tem permitido às pessoas ganhar uns quilinhos. É verdade, é verdade. Portanto, eu aqui censuro os torresmos, que é uma comida bastante gorda e calor. Portanto, censuro os fritos e confiança no Ubovim Stanesits. Censura para os fritos e confiança no Ubovim Stanesits. Uma confiança no Ubovim Stanesits. Ora bem. Lutou pela sua classe profissional. Vamos, temos uma última. Faz falta essa militância. Ainda vamos a uma última. Ainda mais. É verdade. Temos aqui Marta Temido e Francisco Tremido, que foi aquele célebre momento também do sismo na Madeira. Recordo-me bem. Calculo-me sim. Ouça, isto foi um sismo de 5 pontões na escala de Richter. Eu sei que na televisão isto é uma maravilha, até dá para brincar. Agora, eu quero ver estes super homens. É como o Big Brother. Só quem lá está. Estes cowboys do teclado, se estivessem ali a ver a terra a tremer, qual é que seria a reação? E eu, eu lhe recordo-me bem, senti a terra a tremer, olhei para a sala e pedi a todos para que saíssem ordeiramente, evacuassem a sala e eu fui o último a sair. Claro que depois, nas redes sociais, o que é que fizeram? Colocaram as minhas imagens em câmara lenta, eu parecia um atarantado. Mas de facto, eu tive uma postura de liderança e de passar tranquilidade às pessoas. Portanto, e aqui a nossa Ministra da Saúde, eu acho que tem estado francamente mal na gestão desta pandemia, não é? Basta ver o estado do nosso SNS, quantidade de portugueses que esperam para uma consulta, para um exame, uma cirurgia, e vou aqui terminar. Olha, isso era música para os ouvintes da Ministra, se fossem que tocado aqui. Então vamos censurar a Ministra mais atribuído e vamos falando de confiança a si próprio, ainda que termido. Eu acho que mereço, ainda que termido. Eu acho que o CDS também tem que fazer tremer um bocado a política em Portugal. Pois, pois. E essas vibrações fazem um bocado de falta para entusiasmar as pessoas. Portanto, eu acho que é um bocado pertencioso diz ele. Com uma confiança a si próprio. Pode ser você, mas diga que eu mereço uma confiança. Não sei, eu não tenho nada, Francisco. Olha, foi em...